Já tá aqui com a gente, prefeito, seja bem-vindo aqui. Deixa eu chamar o Yuri e a gente conversa mais. Yuri, vem pra cá, meu irmão. Pro meu lado aqui. Claro. Vem pra cá, prefeito. Bom tê-lo aqui no nosso Balanço Geral, te agradeço, viu? Fred, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui no seu programa, campeão de audiência junto com o Yuri, e podendo falar do meu município de Padre Bernardo. Muito obrigado por essa oportunidade de apresentar o meu município de Padre Bernardo e agradecer a minha população de Padre Bernardo por essa vitória de reeleição maiúscula. Muito obrigado toda a população de Padre Bernardo, do nosso município, do estado de Goiás, bem como também a população do Distrito Federal. Essa vitória maiúscula que o senhor tá dizendo, eu queria começar sobre isso. Porque agora, na sua reeleição, você teve muito mais voz do que na outra eleição. Você acha o que aconteceu? Foi por que esse fenômeno? Fred, eu não tenho dúvida que foi da forma, da postura que nós trabalhamos no município de Padre Bernardo. Nós trabalhamos para a sede, para os distritos que são os povoados, bem como também para a zona rural. Tanto que nós fomos eleitos com votação alta em todas as regiões do nosso município. Nós levamos a presença do poder público para todas as regiões do município de Padre Bernardo. E sem contar também, Fred, que eu tive grandes apoios durante o meu governo, a minha gestão. Eu tive apoio aqui do governo do Distrito Federal, Ibanez Rocha. Tive apoio do governador Ronaldo Caiado, do estado de Goiás, que está presente todos os dias, lado a lado, com a nossa gestão para melhorar a qualidade de vida da nossa população de Padre Bernardo. Bem como também dos parlamentares, que me ajudaram bastante a cuidar desse município grande e promissor, que é o município de Padre Bernardo, Goiás. E, prefeito, um dos grandes problemas que a população enfrenta em Padre Bernardo é a falta de infraestrutura. Na sede mesmo, na cidade, nós ainda não temos asfalto em todas as áreas. E nos distritos mais próximos às áreas rurais, os povoados, muitas vezes também não têm asfalto, não têm uma infraestrutura ainda. O que o senhor conseguiu fazer ao longo dessa gestão, dos primeiros quatro anos, e o que o senhor acredita que vai conseguir avançar na próxima gestão, a partir de 1º de janeiro? Primeiramente, Yuri, o que nós tivemos, nosso diferencial dos outros gestores que passaram pelo município de Padre Bernardo, o que eu tive foi grandes parcerias. Eu consegui também profissionalizar a nossa Secretaria de Obras, nossas secretarias, para entregar serviços e benefícios a menor custo. Nós conseguimos levar a pavimentação asfáltica própria à Secretaria de Obras do município de Padre Bernardo, executando as obras propriamente. Obra própria sendo executada pela Prefeitura de Padre Bernardo. A gente ganhava emenda, a gente tinha arrecadação própria do município de Padre Bernardo, nós adquirimos maquinários e a própria Prefeitura de Padre Bernardo consegue levar asfalto e drenagem de água pluvial para as ruas e avenidas do município de Padre Bernardo. Pois é, eu queria ver com o senhor agora a área da saúde, saúde pública do nosso entorno, a gente vê muita gente precisando das capitais, para fazer tratamentos e tudo mais. Como é que está a saúde pública e o que pode melhorar daqui a esses próximos quatro anos? Eu quero fazer uma reflexão, Fred, de como eu peguei, com muita dificuldade. Faltando médico nos postos de saúde, não tinha três médicos todos os dias no Hospital Municipal de Padre Bernardo, não tem a quantidade de especialidade que tem hoje no meu mandato, nós conseguimos avançar. Nós colocamos, estruturamos, nós criamos uma maternidade para Padre Bernardo. Desde que eu assumi, depois do final da pandemia, no final de 2022, nós já conseguimos, já mais de mil mãezinhas tiveram seus filhos em Padre Bernardo. Nós temos que avançar muito ainda. Não está legal, não está bom ainda, mas está regular e nós vamos avançar. E também nós temos uma parceria muito grande com o governo do estado de Goiás que regionalizou a saúde do estado de Goiás. Nós colocamos um hospital regional em Uruaçu, um hospital regional aqui em Águas Lindas, que dá um suporte próximo para o município de Padre Bernardo. E assim, nós estamos avançando, melhorando cada dia mais a saúde do município de Padre Bernardo, Goiás. E para gerar mais renda para o município, mais empregos, entre os investimentos possíveis, uma vocação que o município tem é o ecoturismo. Mas a gente vê que tem pouco investimento nessa área. Vai ter mais? Com certeza. O turismo, o ecoturismo no município de Padre Bernardo é bem forte lá. Nós temos muitas áreas boas para ser visitada, para ser explorada, para levar, para trazer pessoas de Brasília, de todo canto do Brasil, bem como também internacional, trazer pessoas de outros países para conhecer a nossa cidade. Porque Padre Bernardo tem o ecoturismo forte e Padre Bernardo está bem localizado geograficamente, tem um potencial muito grande nos próximos quatro anos aí, superar 60 mil habitantes. Eu acredito no município de Padre Bernardo, no potencial pela localização estratégica que tem. E com a gestão que nós estamos fazendo, séria, comprometida e responsável, e com as grandes parcerias que nós temos, a iniciativa privada vai fortalecer, vai crescer, nós vamos entregar resultado positivo para essa população, gerando bem-estar para a nossa população e desenvolvimento e progresso para Padre Bernardo Goiás. Vamos ficar de olho, né, Fred? Cara, que beleza. Yuri, te agradecer, viu, irmão? Muito obrigado, bom estar com vocês aqui. Prefeito, parabéns aí para o senhor, tá certo? Obrigado. Eu que agradeço, vocês todos estão convidados para conhecer o município de Padre Bernardo. Que Deus abençoe a todos. Obrigado, prefeito. Gente, esse aqui foi o nosso Balanço Político.